Música Isabela, acorda, bora brincar Eu sonhei que eu tava da praia A praia eu já fui várias vezes pra praia Já tô enjoado de ir Pois lá onde eu moro só tem açude Eu nunca fui pra praia Bora brincar de tricilomelo Bora Oi gente Oi pessoal Vocês vão pra onde? A gente tá indo pra praia daqui a pouco e eu acho que também vai Eu queria ir pro clube, eu já fui pra praia tantas vezes Música Crianças, bora que o vídeo já chegou Bora, bora que a gente não vai demorar muito não, é só chegou e voltou Praia, 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 praia Bora gente Eu queria muito ir pra praia, eu acho que eu nunca vou Música Isabela, por que você tá triste? Nada mesmo, eu tô triste não Sei E cadê o pessoal? A Mariana, a Letícia, eu não vi não, o Pivete vai por aqui Eles foram pra praia Pra praia? Mas se eles foram pra praia, por que eu não posso ir? Eles são nem melhor do que eu Agora também Música Isabela, quer ir pra praia também? Quero, quero, quero Eu nunca fui pra praia, quero Eu ia levar a minha filha, só que ela tá viajando Ó, mas eu vou te levar, mas é pra se comportar lá, viu? Bora Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu vou ficar aqui na barraca com as meninas e você pode tomar, mas toma cuidado. Se inscreva no canal. 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 E aí